Bora lá pessoal, estamos de DPS aqui agora, mano, sejam muito bem-vindos ao vídeo aí, estamos fazendo live aqui também, comecei antes um pouquinho a diferenciar aqui, esqueci como faz intro, e vamos testar a meizinha aqui, rapaziada, meizinha MMMEI, velho, a meizinha que foi bufada agora no, na cryogenia dela, para ela curar mais, não tem mais, não sei se tem mais buff não, pessoal, se tiver aí vai aparecer aí depois, e estamos gravando aqui, rapaziada, e estamos ao vivo também. Aqui é para tu comprar ar-condicionado? Eu queria, mano, espero que o fã ajude no seu PC para aguentar esse calor, vai sim, Thiago, com certeza, velho, pelo menos não vai ficar desligando mais o monitor, se metra, eu vou testar a mei, velho, eu quero testar a mei, o laruto, se ela cura mais, está curando mais, velho, eu também quero usar a minha skinzinha, mano, da meizinha do MMA, se metra, não, mano, vai ser mei, vai ser mei, Meizinha, eu quero ficar na mei zona de conforto, mano, meizinha eu sei jogar, pelo menos, se metra, eu também sei, ah, mas tem, tem coisa, velho, que é foda, já era a mei zona de conforto. É pegar o fara já, hein, o cara morre aqui, hein, ai, cruou um negócio em mim, é foda, mas esse negócio aqui, esse cara puxa, vai lá longe, ó. O cara me deu dois tiros, me matou, beleza. Ai, que beleza, pessoal, será que vou ter que trocar, vai matar a safara? Não queria, velho, pode ter um genji também, né? Sempre assim, mano, eu não consigo gravar com um personagem só, porque tem um personagem lá no Toshimi que vai conterar. É sempre assim, mano, sempre assim, velho, eu não consigo gravar só com o personagem. Tá um pouquinho aqui, pessoal, coisa eu troco, velho. Deixa eu focar aqui também, mano. Olha isso, velho, o cara não tá nem me acertando, tá me dando dano nascada. Tem mercy, hein. Ih, mano, tô sozinho aqui, velho. Acho que eu solo ele, hein. Não, solo não, o cara morreu lá. Lascou, hein, carinha. Bora então, mano. Bora, 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 bora. O cara moscou. O cara não tá apoketando a safara, que isso? O cara... Mano, tá... Nossa, velho, o cara tá apoketado e nanado ainda. Aí eu não durei nada. Mano, tinha alguém comigo, velho, aconteceu. Era... Era a Tracer? Tracer não, a... Ridículo? Tem alguém comigo, pessoal. Se continuar assim, eu vou ter que trocar na próxima partida aqui, velho. Ah, o Duzinho é o McCree e a coisa, velho. Por isso que ele não tá apoketando a safara. Beleza, mano. Duzinhos. O Gabitinho não era com esse Hanzo que não errava um headshot. Eu tô de main, né, meu querido? Tô de main, né, meu querido? Tô de main, não tô de Hanzo. Tem que trocar aqui, rapaziada. Deixa eu chutar aqui, velho. Deixa eu chutar. Tô dando pra isolar o cara aqui. Bom que a Fara tá jogando meio que solo. O Duzinho vai ficar se curando lá. Vai ser o McCree e a... O carinha se curando. Olha lá, ó. O cara tá cagando pra Fara, velho. Meu Deus do céu. Ainda bem. Os caras tão nojentos que ficam do lado do outro só, hein. Os Fantasy. O certo é ele puketar a Fara, né, mas tá puketando... Ih, matou o cara ali. Tá puketando o amiguinho dele. Por que que esse gancho tá falando também, mano? Ele não tá fazendo muita coisa, quer falar coisa de mim? Quase parei o cara. Ele morre, cara. Cuidado. Mano, olha o dano da Fara, velho. Meu Deus. O cara tá dando muito dano. O que é Tara Fara? É. Aí, ferrou pra nós. Mano, o cara tá muito meado, velho. Quer matar ele? Matei. Ai, buguei. Fui preso. Ei, meu truta. Não esperava por essa, é? Mas o carinha poquetado tá aqui, né, velho. Ai, que nojo, mano. O moleque não desgruda do outro. Ai, o carinha trocou ali. Será que eu troco? O cara pegou a... A Zarya. Pega o Crested Man. Eu tenho que trocar, rapaz. Ela não vai dar, não, velho. Contra a Fara aqui, mano. A meizinha fora que eu vou trocar contra o... Um McCree sem Mercy, né? Eu... Contra o McCree o tempo todo com a Mercy. Mas cura aí também, né, velho. Ah, mano. Os caras não vão curar, velho. Deixa eu pegar a cura aqui. Cura, velho. Me cura também, né? Pelo amor de Deus, velho. Os caras não curam. Ah, eu pego o McCree pra os caras não me curar. Que beleza. Pra ver se tá tão nas costas do peito. Tão do Crest que nem voa mais. É o Duzinho, né, mano? Duzinho da alegria. É, boa. Eu pego o McCree pra os caras não me curar. Da hora. Nham, 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 nham. E o Mercy? Nossa, cara. É muito fácil de matar a Mercy, mano. Só tem uma Junker Queen. Tem só uma Fara. Tem só uma... Um cast de poquetado o tempo todo. Pra matar ela. Só isso, velho. Só isso. Só isso. Só isso. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, velho. O foda da mano é isso, pessoal. A gente tem que fazer testes de herói. Aqui. Os moleques só pegam bonequinho que... Eu tenho que acabar trocando, velho. Eu não consigo pegar um boneco só, sabe? Tem que ficar trocando. Vamos lá, mano. Tomara que me curem, né? Pessoal, se eu tivesse um Pocket Goal, aquele McCreezinho ali, velho. Nossa, faria a festa. Ou só uma corinha também tava bom já, né? Uma corinha tava bom já. Pra usar uma dourada. Um Fist. E aí, você queira a força dos caras. Meu HP. Não tem cura, velho. Tem que botar aqui atrás pra pegar uma cura. Aqui atrás. É fora. Meu Deus do céu, velho. Não dá, mano. Os caras não curam, mano. Os caras são doentes, velho. Não curam. Ai, caralho, bicho. Aquele que eu vou fazer um DPS lá e... Baixo e o Mauga caçando o outro. E todo mundo sem cura. Diamante mestre. Aí, enquanto isso, o cara tá full pocket lá, mano. Pelo amor de Deus, bicho. Na moral. Peraí, peraí. Tem que pegar o soldado, eu acho, hein? Continuar sem cura, sim. Pera, minha doce. Boa, pararam da bote dele? Pararam. Tem que pegar o resto no amiguinho dele. Ah, não sei a farinha na parede, isso aí, hein? Vamos, parinha. Merdaço. Aí, me lasquei. Peraí, cara. Dá minha arma. Matei. Aí, foi. Pararam daqui de novo. O cara vai ser útil, eu acho, hein? Mataram a oriça. Matei esse cara. O negócio é curar, velho. O foda do McCree, mano, é que ele é muito suscetível a qualquer coisa, pessoal. Ele não tem dash pra escapar, ele não tem autocura. Ele só tem a pistolinha dele e ele mesmo, mano. Meu Deus. Que fé. Vai se mostrando aqui. Boa. Não tá demais, não? Será? Por quê? Não tá demais, mano. Tô no... Tô no 3. Não sei o porquê. Se o Motinha tivesse aí, tinha cura. Sei, né, Motinha? Você tá fazendo mais de pesquisa que nada ou que tudo, Motinha? Não sei o que é capaz do caralho. O cara ficou bravo aqui. O cara é tão brabo. Vai botar agora. Ai. Deu pra escapar. O cara tem res, mas não tem. Da hora. Da hora, da hora, da hora, da hora. It's high. Agora é a hora de eles lutarem, né? Garotaram tudo. E já era. Ali. Vocês viram? Não tinha nem dash pra me escapar, velho. E a Mercy, matá-lo no res, please. Mano, esse cara é muito idiota, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. O cara acha que é fácil, tá ligado? Eu nem vi a Mercy, mano. O no res, é maluco. Não é, eu acho que tava vivo. Vou botar a morte, tá? Vamos, tio Tão. Esse cara aqui tá meado. Parece aí matar todo mundo aqui comigo já, velho. Que isso, rapaziada. Que isso, mano. Eu só sou o McCreezinho sem dash, velho. Eu só sou o McCreezinho sem dash. Eu sou o McCreezinho sem dash, mano. Curinha, por favor, velho. Não tem, né, mano? Uma curinha, velho. Uma cura, please. Olha o Kiko DPS aqui, velho. Kiko DPS aqui, mano. Depois o cara fala do time. Andar, mandar, andar, andar. O cara tem um amor empiado na bunda dele e eu tenho um sinalzinho de cura, velho. Olha o amor isso aqui. Matei. Na moral, velho. Na moral, rapaziada. Isso aqui é triste, mano. É por isso que eu falo, mano. Que partir do Dima já não pode ter do não, mano. Partir do Dima não pode ter do não, rapaziada. Essa fora eu jogo bem, mano. A fora tá sem pocket ali, tá bagaçando. O Kiko DPS em vez de cura, mano. Ridículo, velho. Ridículo, mano. Os moleques simplesmente não curam, doido. Esse Réz é ruim imaginar da Márcia Antiga que rezava o time todo. E era cinco sem contrário. Tô ligado, velho. Isso aí era ridículo, mano. Isso era ridículo. Pensando hoje, tá ligado? Na época a gente não... Não pensava muito nisso, né? Mas hoje, se o Rézinho da Márcia e uma pessoa só te acha zoado, mano. Imagina, antigamente. Ai, vamos lá de McCree de novo, hein. É que o bom do McCree é que eu consigo eliminar rápido os caras. Vai acertar o HS. O soldado já não é assim. Mas o soldado tem minha corridinha. Tem minha cura. Depois eu pego ele. E era o vídeo pra testar a mãe, né, mano? Mas... Não se pode ter tudo na vida. Hehehe. Certo de gordão. Cadê o tanque? Tá lá em cima. Ai, mano. Ele me acertou lá atrás ainda, velho. Olha que beleza. O tanque salvou, ainda bem. Eu me escondendo atrás do Batman pra ele não me hookar. Ele me acertou lá atrás do Batman. Ainda é que dico ainda. Beleza. Beleza. Nossa, velho. Olha só o poder do Pocket. O poder do Pocket e o poder do EPS. Ah, o cara tá sem... Não, ele tá com uma coisa linda. Vou voltar. Confia, ele vai carregar no X1 contra o Cassidy. Urubão. O Ed e o Cassidy são muito bala cega. Ixa, é beleza? Que bola é necessária essa das áreas. Salva o Atari ali, hein. Jogou bem. Voltemos. O cara trocou a... A fora. Tô ficando reclamada aqui, mano. Tô com medo dos caras agora, velho. O Gordão Rooka e o Olho já era. Vai, mano. Vou morrer aqui, velho. Cura, Kiriko. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, mano. O cara não cura, nem... Mano. Na moral. Na moral, velho. O cara não cura, doido. Agora ele veio aqui e tacou umas curinhas e foi vazado. Morreu. Mataram o Cassidy. Nice, nice. Não morreu, não. Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Ai, velho. Sempre eu que me lasco. Vai, vai, vai. Vamos embora, tropinha. Esse cara aqui. Nice. Só pega o ponto aí. Ih, tem mais um cara aqui ainda. É a Mercy. Imagina você ser uma Mercy tão passiva que você não faz nada, só porque é tão cara, velho. Imagina isso, pessoal. Tu é tão debilóide que tu só porque é tão cara, mano. Tem uma fara bagaceira, velho. E você não porque é a fara bagaceira pra porque tá o seu dozinho, mano. Imagina você ser essa Mercy, velho. Vamos embora. Olha lá, ó. A Mercy lá, ó. Ela lutou pra... Ih, o cara se lascou lá, hein. O cara se lascou lá. Vamos embora, rapazinha. Desse aí não dá pra tancar, não. Decoar agora, hein, velho. Perdemos nosso tanque. Perdemos mais um ali. Vamos ver se tá troll. Dá GG aí. Será que é mais um que eu vou vencer? Esse cara podia trollar aqui pra nós vencer aqui, né, mano? Tô de raiva desse time dele aí. Que moeira se tá trollando. Over here. Ah, mano, ele me recuou assim ainda, velho. Me lasquei. Boa, 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 boa. Boa, Moeira. Boa, velho. Demais. Pegou o My Crim... Ô, saudadinho mesmo. Nossa, a coisa tá parada ali. Ult da lenda. Vencemos. Aí, vencemos. Como que a gente venceu isso aqui, velho? Ninguém me explique. Como um vidro... Reportado. O cara é muito doente, velho. Na moral, nesse jogo aqui, bicho. Eu penso muito, pessoal. E às vezes só, tipo assim, é... Desabilitar o chat, velho. O voice eu não entro em... Em live vídeo. Porque, pô... Dá palco pra ser esse debilidade e não dá, mano. Mas e chat eu ainda deixo aberto. Porque dá pra dar uma call. Mas sim, mano. Esse cara é muito doente. Tá no chat, velho. Nossa, mano. Na moral. O PM de novo um pouquinho. Mas sim, pessoal. Mas mesmo. Aqui nas patentes mais altinhas. Não é tão alto. Nem é tão alto assim no Messi, né? Mas aqui é pra testar personagem, pessoal. Só se você for bom com o personagem mesmo. Igual aqui, mano. Aquela fara ali, pô. Tava bagaçando como que eu ia jogar... De meio... Contra uma fara boa, tá ligado? Minha mira já não tá tão em dia assim. Tô um pouquinho nerfado. Mas deu tudo certo aí. Esse doozinho aqui, mano. Esse doozinho aqui, pessoal. Na moral, mano. Isso aqui eu não tanco não, velho. Imagina você ser essa Mercy poquetando esse cara aqui, velho. Full time. Enquanto esse cara aqui jogava, sei lá, dez vezes melhor que esse maluco aqui. Meu Deus do céu, pessoal. Mas sim, rapaziada. Obrigado por tudo. Até mais. Valeu. Vamos pelas nois e fui-se. Tchau, 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 tchau.